Fala amigos do canal, muito bom dia, Márcio da Stephanie, falando aqui da região de Alfredo Chaves, partindo para mais um dia de caçamba, tá chovendo, vou puxar revissol para o pato de estocagem de Nova Manta, a medida do possível acompanhando a operação, beleza? Segue a vinheta! Segue a vinheta! Vamos aí, passamos de quarto território agora, de comunidade de campeão, começamos a subir, agora é subindo até Nova Manta, segundo dia, giro alto, três coches de revissol, mais ou menos uns oito, dez mil mil ou mais, vamos aí! A manhã, na subida de Nova Manta, passei a comunidade de parque território aqui, vamos em Borracila, dois mil e trezentos giros, acelerando o posto, o Volkswagen vai com pressão, dois giros, segura a marcha, e o carro, dois giros, com os giros, um mil e mais, aqui, vamos lá, e esse material que está aplicado aqui nessa estrada, é igual o asfalto, praticamente, é essa plicação aqui, esse trecho aqui, deve ter mais ou menos uns oito vezes ou mais, eu filmei, essa operação, tá aí no canal, fica muito bom, tá resolvendo o problema de mobilidade aqui no nosso município, parceria de Alfredo Chaves, uma grande siderúrgica aqui do estado, uma cela vital, e fica muito bom. Chegando aqui na comunidade de Navamanta, onde fica 4 de estocagem, inclusive no meio daquele eucalipto ali, tem mais uma subida aqui, é no meio do morro, não vem da subida, nem está a subida ali com vocês, botei segunda embaixo do morro aqui ó, botei segunda reduzida, sabe o giro, porque o top é bacana aqui. Olha o top, ó. E não vai engolir o motor não, tá, não vai em segunda reduzida, só aqui precisa engolir o motor aqui ó, o giro não caiu não, o segundo giro não alto. Segunda reduzida, ó. Acho que ele até vem em segunda simples, a metade é aqui ó. Aí ó, revissol puro, revissol misturado. Essa vigo aí ó, tá misturando o material. Ok, vamos. Ok, vai. Ok. Ok, vamos. Ok. Galera, a nuvem desceu, ó. Caramba, vai esfriar, posso parar e pegar na blusa. Tá os caminhões tudo puxando revissol hoje. Acho que é oito caçã. Vou puxando terra. Daqui a pouco devem começar a encontrar eles aí, subindo. Depois você encontrar os caras aí, ó. Vai ligar assim aqui, ó. Tem que ligar pra dar passagem pros caras não perderem embalo. Começa a subir ali, ó. Então você tem que ir ligado na estrada, tentando calcular mais ou menos o tempo que demorou o carregamento. Eu tinha passado pelo Marcelo ali em cima. Então eu já tava calculando que ia pegar outro por aqui. Como devo pegar mais um aqui embaixo. Demora uns seis, sete, cinco minutos pra carregar. Mais ou menos. Deve estar com o outro aqui na agulha aqui. Tem que ficar ligado. Chegando de volta aqui no pátio de estocagem de revissol. Só encontrei duas caçãs também. Eu acho que a galera vai estar toda aí. Olha lá. É o Inácio. Foi o terceiro. Na conta. A galera tá ali. Estou bem bravo comigo, que eu não segurei. Não segurei. Chegando ali pra gente só o Zé Maria ali esperando. O outro carregando lá atrás. Vamos ver o que o secretário quer comigo. Ele ligou aqui. Chegou duas máquinas agora pra carregar, ó. Aqui meu amigo Zé Maria. Ali meu amigo... Albuíra ali, ó. Fala aí, Zé Maria. Ó. Sai da frente que eu vou passar por cima, hein. Ali o Vanilson ali, ó. O trucão. Certamente eu devo topar ele subindo. E empurrar ele subindo. Porque esse Volkswagen aqui sobe muito. Com vinte e sete, tá? Vinte e nove ele sobe muito também, mas... É pesadão, né? Vamos aí na operação. Vamos aí, ó. Na segunda viagem. E aí você vai pegando o jeito do caminhão. E eu percebi que se eu subir com ele reduzido. Eu ganho. Eu ganho marcha. E eu reduzido. Tem lugares que eu consigo subir em terceira. E... E o carro sofre menos. Né? Na outra viagem eu vim... De segunda simples. Eu vim com uma caixa simples. E teve uns lugares que o giro baixou muito. Então... Eu resolvi nessa viagem vir reduzindo. E aí eu tô indo de terceira aqui nesse trecho. Terceiro reduzido com o motor cheio. O segredo que eu aprendi... Quando eu dirigi a carreta... De borra cima... Você tem que tá com o motor cheio. Metade do acelerador pra trás. Você não pode tá com a metade do acelerador pra frente. Tem que ter acelerador sobrando. Aqui se eu acelerar, ó... 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 Tira o sobra. Terceira. Então eu colgo o pé e deixo dois mil giros. Aí. Aí. É... Que é a dica. Ali meu amigo... Você vai ali, ó. Tá ali, ó. Carregou na minha frente e saiu... Mas como esse carro puxa muito com o racio... Eu não tô pensando nisso. É na volta da ponte ali. E... Isso é galinha. Na viagem anterior... Esse trecho aqui eu tava em segunda... simples, quase engoliu o motor, o giro foi a mil, quase, mil e cem, agora em segunda reduzida, giro no alto, já que eu tô folgando o pé, porque eu tô folgando o pé, tá sobrando o acelerador, né, é os macetes, você vai conhecendo o carro, eu nunca tinha dirigido esse carro aqui, e é pedindo que você vai pegando os macetes, você vai vendo a melhor forma de conduzir, aqui em Nova Mata, Zé Maria ali ó, na ponte, carregou na minha frente lá embaixo, chegando junto aqui em cima, eu vou até segurar um pouco, senão ele vai me atrapalhar na subida, ele botou a primeira ali ó, eu vou segurar um pouquinho aqui na ponte, vou botar a segunda, reduzida, se eu acelerar ali no lugar ruim ali, eu vou ficar agarrado, tem que botar primeiro, eu vou esperar um pouquinho, puxa a biela, ó, se eu viesse mais perto, ele me ia botar primeiro, aqui eu vou ter que folgar o pé, ó, porque se não eu encosto aqui, eu vou ter que botar primeiro, vou ter que botar primeiro, chegando aqui ó, na revissão, é, tive que botar a primeira ali atrás Zé Maria, e aí pra botar a primeira no meio do voo, eu tive que parar, né, parei e arranquei, o Volkswagen puxou a mão em cima. Então aí ó, no ponte ó, meu amigo Ignacio ali, eu sou o último da fila, meu amigo Zé Maria ali, vai Nilce ali carregando, vamos ver se a gente faz mais uma viagem antes do almoço, o pate tá bem molhado, é, puxando o material pra cima hoje, o pessoal de fora carregando lá, ó, aqui é o pate de distribuição de Ravissal pros municípios aqui da região do sul, Anchieta e Conha, carregando ali ó, os dois montes ali, e nós aqui com esse monte nosso aqui puxando pra, pro pátio lá de Nova Banda. Tamo aí no carregamento agora com o meu amigo Marquinho, ó, é, terceira viagem da manhã, é a última da manhã, quando eu voltar nessa viagem vamos parar pra avançar, a gente gasta uma hora mais ou menos pra ela ir se voltar, agora são dez horas, vai dar setinha, é, desse material aqui vai ser, umas três coxas só, dessa máquina aqui, pesado, aí, ali material misturado, ali ele tá preparando a mistura, ó, três coxas de Ravissal, pra uma coxa de terra, é a proporção, o pessoal tá puxando pra Boa Vista, eu acho, eu acho, se você tá aí, ó, já peguei Zé Marinho aqui, ó, topou da galera que tá descendo aí, ó, assim passou ali, o Marcial tá ali na frente, ó, vamos aí, o meu carro deve tá ali na na frente, 27, 29, vamos aí, ó, depois do almoço, vamos pra mais uns três viaginhas, acho que dá umas três viaginhas, uns quarenta minutos até lá, se acompanha por aí, vamos aí, dentro tá meio do lado ainda, tá calor, talvez vai chover, eu cheguei lá do lado, Zé Maria saiu, daqui a pouco saiu, chegando aí ó, no descarrego, passei Zé Maria carregou na minha frente, chegando aqui no Graziano, o Invertão trocado ali ó, vou segurar aqui senão vou ter que botar primeiro, ó lá, vocês puderam ver ó, como que engole o motor, vocês viram? Graziano, o motorista tá limbado aí ó, é, mas é complicado, material pesado demais, vocês viram ali a filmagem na hora que engoliu o motor dele, aí ele parou, deve ter reduzido esse motor, subiu, é complicado, a Adeninha, peça Zé Maria, carregou na minha frente, vamos topar ele, pra falar a verdade, esse carro aqui é descarado, esse Volkswagen nesse aqui trocado, na obra da P4, na matricial, lá que eu aprendi a ser caçambeiro, agora eu tô com aqui, é, quando os caras precisam aqui, minha patroa, as patroa estão paradas por que de tempo chuvoso, aí a gente vem dar uma moral, só no material hoje, é, Rebsol pra fazer a estrada de nove estrelas, acredito que seja, Zé Maria aqui ó, chegando na comunidade nova manto, nós já fomos lá descarregando, tá vendo o Inácio lá ó, assim vamos, fica aí um pouco a descida aí ó, cabeça pra baixo e freio motor de cima em baixo. Temos que trocar os meninos daqui a pouquinho, Marcinho e Marcelinho. Marcelinho e Marcinho. Vamos aí a morra acima, Volkswagen 15, 180 aqui, Toco, Mercedes-Benz 27, 29 trocado ali, vamos aí, pedindo passagem, Volkswagen empurra muito, viu, empurra muito, a saúde. Fiz 700 giros, 1.800, 2.000, contando o pé, ele vai deixar eu passar aqui, ele vai ficar segurando eu não. aqui meu amigo Marcelo, puxando aquele trucão fraco ali ó, e a galera chegando aí ó, chegando o trucão lá em cima ó, e Marcinho aqui ó, para e botoando ali, isso aí. Prefeitura de Alfredo Chaves, parte de Revisol e nova manta, preparar material para fazer nove estrela. é isso aí amigos, finalizando mais uma operação hoje ó. Maquinária toda aí ó, vamos descer agora, espero que tenham gostado de mais essa operação, se você que não é inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, deixe seu like e seu dislike para ajudar o canal, os comentários na medida possível eu vou respondendo, grande abraço. Esse foi o primeiro trucado que chegou para nós, esse foi o segundo, e esse ano chegaram esses dois aqui, eles chegaram esses dois aqui ó, dois de Vé.